E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo um vídeo explicativo aí de como funciona e como fazer o Spall Trap. Spall Trap é uma técnica onde basicamente você fica no respaldo do inimigo, matando ele no momento que ele nasce. Bom, o Spall Trap, a parte Trap, é uma tradução, traduzindo do inglês, significa armadilha. Então realmente você vai armar um Arapuca pro seu inimigo. Geralmente pra você fazer um Spall Trap, precisa ter uma discrepância de níveis aí. Então você precisa estar jogando com os levelzinhos mais baixos sim. E galera, isso não é só no MC5, tá? Isso é em todo FPS. Spall Trap sempre existiu, não é novidade. Se você tá sabendo agora, fique sabendo que isso existe desde que FPS é FPS. Mas eu resolvi abordar esse assunto aqui. Não é de prática eu ficar fazendo Spall Trap, eu acho bem injusto na verdade. Mas enfim, tá aí e quem quiser usar, cara, fica à vontade. Isso é excelente pra você upar KD. Seu KD vai nas alturas. Então assim galera, Spall Trap, pra você conseguir fazer Spall Trap, no MC5 pelo menos você precisa estar no modo Captura de Bandeira. Por que no modo Captura de Bandeira? Galera, Captura de Bandeira, o respal do inimigo, tanto o seu quanto o do seu inimigo, é fixo. Então você sabe exatamente no ponto que ele nasce. Ele vai nascer perto da bandeira que ele tem que proteger. Isso é imutável. Ele sempre vai nascer num raio próximo à bandeira. Então o que você vai fazer? Você precisa invadir a base inimiga. Você invadiu a base inimiga, você vai ficar marcando os pontos onde você sabe que eles vão renascer. Entendeu? Então você também precisa conhecer um pouco o mapa. No MC5, pra você fazer um bom Spall Trap, eu recomendo o mapa Ruas. É o melhor mapa. No fundo tá rolando uma gameplay que eu fiz. E esse não é o melhor lado pra fazer Spall Trap. O Spall Trap é melhor do outro lado. Porque você fica naquela parte de cima, pegando lá na ponta, pessoal, que nasce lá naquele vãozinho que tem da parede. Então, você fica marcando lá, cara, você vai fazer muita kill. Você vai subir demais o seu KD. No final aí vocês vão ver o tanto de kill que eu fiz. E assim, eu recomendo também você tá usando assistências, apoios aéreos que tem Bomber. Por quê? Se o seu inimigo ele avançar demais, primeiro que ele precisa morrer pra renascer na base. Então se ele demorar demais, o que você faz? Você solta um Bomber e você vai matar uma penca de inimigo e eles vão voltar pra estaca zero. Entendeu? E você vai tá sempre marcando ali. Cara, fique marcando todo o respawn porque assim, é questão de segundos. Você estalou o dedo e o inimigo já renasceu. E às vezes ele renasce, inclusive, muito próximo de você. É até meio arriscado. E claro, se você for fazer isso contra a pró, cara, pode dar muito certo. Como pode dar muito errado porque os caras já são macacos velhos, né? Então eles já vão nascer sabendo que você tá ali e tal. Geralmente é um level mais... Quando é um level mais baixo, os caras ficam meio avoados, meio os perdidos. E você consegue tapear eles. No caso aí, eu soltei um Bomber de fundo que eu vi que não tava chegando inimigo. Fiz duas kills e já fiquei marcando novamente a base. Porque eu sabia que eles iam voltar lá pro respawn. Então, isso é o Spawn Trap, tá galera? É fazer um Arapuca, fazer uma armadilha no respawn inimigo. E é muito GG. Embora seja um pouco injusto, vai. Você ficar ali, não dá chance. Mas o pessoal, inclusive, usa muito em SB, por exemplo. Às vezes você faz e não sabe que pra aquilo dali existe um nome. Então assim, em SB, no MC5, o pessoal encurrala o inimigo no mapa competição. Fazem muito isso. Encurralam o inimigo num lado do mapa e sabem que ele vai renascer ali sempre. E eles ficam só marcando do lado de fora. Isso é tá fazendo o Spawn Trap. Ou seja, geralmente você faz, só não sabia que existia um nome. E agora eu vim pra pôr os pingos nos Is. E eu espero que você tenha entendido aí como funciona, como é que faz. E se você quer upar o seu KD, cara, tá aí uma boa técnica, tá? E eu espero que eu tenha te ajudado aí, tirado sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida adicional sobre essa técnica, comenta aí. Eu vou tá procurando esclarecer. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no meu canal. Eu sempre tô trazendo dicas importantes e variadas e incomuns em canais de MC5. E já contou com o seu like pra fortalecer aí o canal. Tá ajudando demais. Um likezinho contribui monstruosamente aí pro desempenho do canal. Galera, no mais é isso. Tô indo. Valeu, falou, fui. Piu! Bomber, good to go. Bomber deployed. Nice work. Obrigado.